E a Sônia Abrão, muito polêmica, decidiu botar a boca no mundo pra falar logo de quem, gente? Neymar e Bruna Marquezine. Será que ela criticou Brumar? Será que ela botou a boca no mundo e escorraçou eles? Fica até o final desse vídeo que você vai entender tintim por tintim. Se você é novo por aqui, se inscreve no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, larga o like nesse vídeo e atina o sininho com todas as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos e adjacências. E agora simbora pra esse vídeo. Galera, mundo dos famosos não é nada fácil e agora rumores apontam que Brumar tá sendo visado até pela Sônia Abrão. Gente, segundo internautas, a jornalista e apresentadora, que é muito conhecida por se envolver em tretas e barracos aí na web, decidiu falar a respeito de um dos casais ícones brasileiros e muito queridos pelo povo. Bruna Marquezine e Neymar. E o que preocupa muito é por quê? A Sônia Abrão, por ser um ícone, é muito querida por muitos, também muito odiada por outros. E Bruna Marquezine e Neymar são dois amores, né, gente? Agora eu te pergunto, o que ela teria pra falar de Bruna Marquezine e Neymar? É a questão que fica aqui. Inclusive, eu queria que você me respondesse. Se você sugere aí o que seria essa opinião da Sônia Abrão a respeito de Brumar. E só pra essa treta ficar mais pesada, ela recentemente acabou se envolvendo aí numa barulhada com Ana Maria Braga. As duas trocaram farpas, né, ao vivo no programa. E agora, gente, com esse relato dela em relação a Brumar, os fãs ficaram muito preocupados quando alguns internautas divulgaram que a Sônia Abrão teria dado sua opinião a respeito da volta de Brumar. E agora eu vou revelar pra vocês o que ela acha a respeito de Bruna Marquezine e Neymar. De acordo com esses internautas, a Sônia Abrão teria comentado durante o programa que ela adora Bruna Marquezine e Neymar e está aí na torcida pela volta do ex-casal. Que ela apoia, sim, a volta do Neymar com a Bruna Marquezine. E que, na verdade, ela tem algo contra mesmo. Seria contra Bruna Biancardi. Que ela não vê o Neymar com a Bruna Biancardi, já que ela acha que existe amor entre a Bruna Marquezine e o Neymar. Mas, gente, até o momento a gente está aguardando um pronunciamento oficial por parte da Sônia Abrão. E eu já quero saber de vocês. Será que a Sônia Abrão realmente falou a favor de Brumar? Será que a Sônia Abrão se tocou no nome de Brumar, gente? Comenta aqui embaixo pra mim saber, porque a gente está aguardando, como eu falei pra vocês. Mas o que interessa aqui é a opinião de vocês. Eu acho que ela realmente deve aí estar neutra na situação ou deve ser a favor. Já que eu acho que Bruna Marquezine e Neymar não fariam mal pra ninguém, né? Então, gente, mas me conta aí o que você acha. Hoje eu vou ficando por aqui. Fica antenado no canal. Ativa o sininho de notificações que eu vou trazer mais novidades pra vocês ao longo desse dia. Te vejo em breve. Tchau.